Mas você está fazendo o que aí? Capinando rapaz Tu está capinando é? Capinando feijão Não, mas se você arranca o mato desse jeito aí Aí fica limpo demais Não Aí não fica o capim para os bichos mesmo Os animais Os bichos não come isso aqui não Aqui o bicho não entra aqui Aqui só tira e joga para lá Mas é errado fazer isso aí Não rapaz Tu nasceu e criou fazendo dessa forma aí Foi Aí quando parava de chover o chão ficava como? Limpo Os animais não ficavam nada para comer Não ficavam nada, mas aqui não é aqui que é o feijão É o feijão rapaz Não rapaz, nem é assim que faz não Aqui não bota bicho? Aqui no caso não bota bicho Mas na outra área que você deixa os bichos comer Se você faz isso aí Aí não sobra nada para os animais comerem É só roçar Que aí o feijão cresce primeiro, entendeu? Mas não é com aquela roçadeira aqui de vocês É com outro tipo de roçadeira Aí depois que ele passa do mato Aí ele vai embora Não precisa mais Tem um lixo que tem um cabajé trabalhando de lado É Limpando No ribeirão preto É Cabajé na fazenda Mas tu quer que eu ajude você aí a capinar? Não que eu sei se eu puxar a enxada Sei não, né compadre Precisa puxar a enxada mais Mexer com o fio Mexer com o fio Sei rapaz, não esqueci não Vou capinar, corta o pé Calma velho Por isso que eu já botei a bota mano aqui Calma aí chegou O que é esse mato é esse? O que é esse aqui? Chegou no sopão aí Meteu Como é que é? O cabajé chegou no sopão O que é esse aqui? Esse mato é esse aqui aí Meteu no pé dele Na perna Era a cansação Carai que doido Pera que ele não sabia o que era o mato? Sabia não Aí o O cabajé encosta aí pra mim Encosta aí pra mim O cabajé encostou aí Era a cansação Era a cansação O cabajé saiu Sai o tinino Mas o que é a cansação? É um mato Um mato cheio de espinha Cheio de espinha Cheio de espinha Tenta aqui aí Vou pegar Não conheço isso aqui não Não tem aqui